Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo que eu trago para vocês hoje é um tempero caseiro, né? É alho, cebola e salsa. Comprei dois pacotinhos de 10 gramas, muito pouco, mas porque eu vou fazer uma quantidade pouca. Comprei dois pacotinhos, 10 gramas de salsa, são 20 gramas de salsa para 3 cebolas, foram desse tamanho, e coloquei 3 cabeças de alho, desse tamanho. Estou fazendo uma quantidade pouca, por isso que eu coloquei só 3 cabeças. Já decasquei aqui, como vocês estão vendo, já lavei, decasquei o alho, né? Tudo direitinho. Agora eu vou passar um liquidificador, né? Com meia colherzinha, ou essa quantidade aqui de sal. Só isso de sal, porque para não ficar totalmente sem nada. E vou colocar também, para conservar, duas colherzinhas de vinagre, viu gente? E vou precisar de potes, né? Aqui tem três, mas eu acredito que só vai precisar de dois. São 250 ml, com tampa que dê para lacrar bem. Porque você faz, ó, lacra e deixa na geladeira, né? Aí você vai ficar utilizando esse tempero por dia indeterminado. Você aí é quem sabe a sua necessidade, né? Aí aqui, vou cortar a cebola, para não botar inteira. Até para facilitar quando for triturar. Porque esse tempero não vai ser totalmente diluído, não. Vai ser mais triturado. É bom porque facilita a vida da gente na cozinha, né? A gente vive... Eu, particularmente, vivo muito na rua. Trabalho muito fora. Então, eu gosto de fazer as coisas que sejam para facilitar. Colocar mais uma. E com essa situação, gente, do coronavírus, a gente tem que evitar muito ir para a rua, né? Então, a gente faz coisa que seja prática, delicada. Que economize dentro de casa, né? Porque a situação não está fácil. Os alhos eu vou colocar inteiro mesmo. Não vou partir. Vou colocando aqui aos poucos. Na parte de cada um. Aqui, ó. Botar essa parte. Já vou utilizar aqui. Muito pouco vinagre. Né? E vou colocar um pouco de sal. Aqui. Talvez quando eu for bater, eu bote mais um pouco. Quando eu colocar o outro. Vou colocar aqui também, ó. Pacotinho de salsa. Aqui. E vou começar a triturar aqui devagar. Para poder colocar o restante das coisas. Deixa eu tirar aqui para vocês. Dar uma olhadinha. Vai batendo de pouquinho mesmo. É assim. Vai batendo de pouquinho mesmo. Tá? Faz um barulhinho. Mas é assim mesmo. Teimar um pouco de vinagre. Tanto de pouquinho. E dão nessa sempre essa mexidinha aqui, ó. Vou dar uma mexida aqui com a colher. Para tirar ela de baixo. Porque, na verdade, ele tem que ficar um tempero macio. Mas não totalmente diluído, viu gente? Esse aqui você usa assim. É assim mesmo. Demora um pouco, mas é questão de paciência. Vejam aí, ó. Desmanchando. Tá vendo? Já tá ficando cremezinho na parte de baixo. Porque não pode ser um tempero cheio de água, não. Tem que ser assim mesmo. Olha como já vai ficando. Cozinha requer muita paciência, né? Eu gosto muito de cozinhar. Quer dar essa roupa depois de... Depois de... O que a gente vai curar? Não. Acho que é só isso mesmo. Vamos de novo aqui. Para forçar o líquido que está aqui. E vai batendo, sabe? Ou se só, ele vai dando aquela batidinha rápida. Gente, é um cheiro tão gostoso. Vocês não têm ideia. Nossa Senhora! Ele mesmo vai dar uma batida boa. E você vai mudando. A cada batida, você dá uma organizada aqui na... No que ficou inteiro, né? A cebola. O alho. Principalmente o alho. Que é bem mais bonito que a cebola. Isso. Isso. Mais um pouco, ó, gente. Daqui a pouco ele está prontinho. Está vendo? Olha isso. Que bonito. Daqui a pouco está pronto. Olha. Cozinha, minha gente. É para quem tem paciência. Não adianta você querer cozinhar sem ter paciência, não. Viu? Tem que ter paciência. Isso. Eu acho que tudo depende do jeito que você faz. A sua comida. Né? Faz uma balançada aqui. E... Gente, rendeu muito o tempero, viu? Rendeu bastante. Foram só três cebolas. Bate, bate, bate. Ó. Tá só mais um pouquinho. Tá pronto. Tá pronto. Deixa eu fazer assim, ó. E tá batendo mais rápido. Pronto. Pronto. Primeira parte está pronta. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Como ficou. Deixa eu tirar daqui para mostrar para vocês. Olha isso. Pronto. Você vai fazer um arroz, feijão, a carne. Você pode utilizar, você pode utilizar esse tempero em que comida você quiser. Eu já vou colocar aqui, ó. Para mostrar para vocês como é que eu guardo. Deixa eu botar mais um pouco de vinagre, que é para conserva, né? Não pode ser muito. E aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí direito eu colocando. Mas vamos lá. Ficou perfeito, viu, gente? Perfeito esse tempero. Olha. E rendeu bastante, viu? Aqui foram... Eu vou colocar em outro poto para não ficar muito cheio. Porque ainda tem o restante do outro. Para não ficar melando na tampa. Gente, a consistência é essa aqui, ó. Tá vendo? Você vai, guarda na geladeira. Ele não fica ruim. Você vai usar muito tempo, muitos dias. Ele aqui, ó, na geladeira. Bem conservadozinho. Deixa eu botar mais ali para não ficar melando a tampa. Olha isso. Aí aqui, ó. Você vem. Lacrou, ó. Leva para a geladeira. Sempre que você for refogar uma comida, alguma coisa. Aí você usa desse tempero aqui. Já é alho, cebola e salsa. Um pouco de sal e um pouco de vinagre. Viu? Já fechei aqui um pote. Ainda vai dar para o outro. Segundo. No caso, vão ser três potes. Olha isso. Olha isso, gente. Que delícia. E o cheiro, vocês não fazem ideia, não? O cheiro, ele é muito gostoso. Né? Aquele cheirinho bom de tempero caseiro mesmo. Nos supermercados vendem essas coisas, mas... Eu, ultimamente, estou optando mais por fazer. Porque, além de economizar, você está fazendo do seu jeito, a seu gosto. Olha isso. Deu mais um pote aqui, ó. Deu mais um pote aqui, ó. Tirar o resto. Ó. Então, é isso, gente. Vai refogar alguma comida. Você já está com o seu temperinho, ó. Pronto na geladeira. Acabou o estresse. Aí, dois potes. Vou fazer esse resto. Vai ser bem rápido. Né? E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem do... Deixa eu dizer uma coisa. Eu só usei para esses dois potes aqui, ó. Um pacote. Ainda ficou um pacote. Tá vendo que eu não vou poder utilizar ele todo aqui. Porque é só uma cebola e alguns dentezinhos de alho. Então, eu vou usar metade só. Veja como é econômico. Aí, você chega no supermercado. É cinco reais um potinho. Cinco, não. Seis reais um potinho desse. Porque o menor, ele está por quatro e pouco. Então, desse tamanho aqui, deve ser um seis reais. E você só usa algum dia. Então, é mais vontade de você comprar. Ó, isso aqui sai a um real e vinte. Né? Duas cebolinhas, que foi o que eu usei. E, digamos que duas cabeças de alho. A única coisa que eu usei a maior aqui foi o alho. Então, você está economizando bastante. Isso é mais uma dica, viu? Do meu canal para vocês. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal. Deixem seu link. Deixem seu like, gente. Desculpa. E compartilhem meus vídeos. Um beijão. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.